O que é que a gente vai sair daqui? Seu Bruce, como é que? Me e e e e e e? Vamos sair do avião, é que aí, Bill? Chute! Acho que é para eu chutar isso aí. É para eu chutar isso no gol. Ou você se garante, ou a língua derruba você. CCEA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece. CCEA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece. CCEA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece. CCEA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece.